O Renatinho, no fim das contas, quem venceu aquele duelo lá com o Renato foi o senhor. E pode se tomar proveito muito bem dessa situação, não é? Pode se tomar proveito muito bem dessa situação. E pode se tomar proveito muito bem dessa situação. O Renatinho, metade do gol do Landu foi seu. O que é que você avalia aquela jogada? É importante, eles abrirem o espaço, entrando ali, cachei a brecha de referência do Brasil. O time que entrou como quadro de juventude nessa história e agora passa a ser referência, né? E protagonista da decisão e agora o principal. Os humilhados serão asaldados. Os humilhados serão asaldados também. Pronto, aí o Renatinho.